O quanto ganha que se joga desarmado velho Espírito aberto independente de quando der a conta Fidelidade numerosa Estatística Fidelidade numerosa Estatística É muito mais, é muito mais sacana que a verdade geladeira É muito mais sacana que a minha verdade geladeira Onde o que eu bato dura muito mais Onde o que eu bato dura muito mais Sem saber de nada eu fui seco pra saber O quanto ganha que se joga desarmado O quanto ganha que se joga desarmado velho Espírito aberto independente de quando der a conta Fidelidade numerosa Estatística Fidelidade numerosa Estatística É muito mais, é muito mais sacana que a verdade geladeira É muito mais sacana que a minha verdade geladeira Onde o que eu bato dura muito mais Onde o que eu bato dura muito mais Onde eu bato dura muito mais Onde eu bato לע livando É o teu pai É o teu pai sacana que a vida é verdade, ela verá É o teu pai sacana que a vida é verdade, ela verá Onde o que eu aguardo dura muito mais Onde o que eu aguardo dura muito mais É o teu pai sacana que a vida é verdade, ela verá